Olá! Hoje venho-vos falar sobre uma condição que, com frequência, as pessoas nos visitam para, de alguma forma, tentar-nos ajudar, que é a dor mais clássica, conhecida como a dor lombar, na região mais inferior da nossa coluna, ou dita lombalgia. E, efetivamente, a ciência diz-nos que cerca de 80% dos jovens adultos ou de adultos, sendo uma idade comprometida dos 35 ou 55 anos, vão, de alguma forma, sentir, ao longo do mundo, por sinal, ou sintoma na região, mais, uma vez, mais característica, acaba por ser a dor. A mais frequente condição que comenta esta região, acaba por ser a dor crónica lombar, em específica. Uma dor que acaba por estar, também, comprometida de cerca de 85% a 95% dos casos de pessoas chegam até nós com uma dita de dor referida nesta nossa região mais inferior e que, normalmente, pode estar relacionada com algum desequilíbrio em termos funcionais, daquilo que é a minha habilidade para fazer determinada tarefa, a que eu me proponho fazer. Tendencialmente, ela também é muito caracterizada pela ausência de alguma alteração estrutural que possa justificar a minha dor. Aliás, hoje, a ciência, de alguma forma, diz-nos uma coisa muito interessante, é que nem sempre a dor está correlacionada apenas e só com uma alteração estrutural. Por exemplo, falando um bocadinho na região, seja uma hérnia ou uma produção discal ou até uma própria musculiose. Aliás, cerca de 10% destes casos que chegam até nós com dor é que podem, efetivamente, ser atribuídos a uma causa específica. Portanto, como vemos, existe uma grande variabilidade de causas para esta condição. Bem, e falando um bocadinho sobre a dor, a dor acaba por ter várias origens, de vários comportamentos. Pode ter um comportamento mais mecânico, um comportamento mais aclimatório, ou seja, um comportamento que acaba por surgir com o movimento ou, em alguns casos, que a pessoa tem um próprio repouso que vai referindo aquela que é a sua dor. Pode estar associada a um início mais gradual ou então a um momento específico ou traumático. Portanto, os sintomas são muito variáveis e, no nosso próprio dia-a-dia, aquilo que vamos perceber é que as pessoas vão relatando algumas dificuldades naquelas são as suas atividades de dia diária, como, por exemplo, dificuldade em verticalizar, em colocar-se de pé, dificuldade em estar muito tempo na mesma posição, que seja ela sentada ou de pé, dificuldade, por exemplo, em apartar o cordão, dificuldade em, por exemplo, fazer um movimento específico, como estar muito deitado, ou uma variabilidade de sintomas que, efetivamente, vão cometendo esta região. Quando falamos também de dor, a dor acaba por ser, também ela, muito variável e, por vezes, acompanhada de outros sinais ou outros sintomas que não apenas e só especificamente a dor. A dor acaba por ser, ou poder ser, apenas a saúde do mundo legal ou, então, bilateralmente, nos dois lados, ser muito específica ou, então, ter uma dor irradiada pela perna, muitas vezes, conhecida, de forma mais comuniqueira, como a dor ciática, que, nada mais, nada menos é que a dor pelo trajeto do nosso maior nervo que temos no corpo, que é o nervo ciático. Pode, às vezes, também dar uma dor referida até pela própria região da virilha, da pessoa, portanto, uma vez mais, uma grande variabilidade daquilo que é a expressão desta dor. Para além da dor, então, temos outros sintomas, como, por exemplo, o formigueiro, a dormência, alteração de sensibilidade, por vezes, em alguns casos específicos, associada também a alterações do comportamento daquela que é a nossa esfera ou ginecológica, como, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, expressões sexuais, como dor na relação sexual, ou, então, incontinências urinárias na repetição, que, de alguma forma, podem estar, um bocadinho, interligadas com casos mais específicos em determinadas dores lombares. E, efetivamente, o que é fundamental percebermos é que uma habilitação rigorosa por parte destes sinais e sintomas é fundamental também para que os resultados, ao longo prazo, sejam eles caminhantes no sentido positivo. Este modelo biopsico-social, de integração de dor da pessoa, deve-a conformar também cometer uma grande multidisciplinaridade em todos os profissionais que estão trabalhando com esta região, ou com esta dor específica. Sejam eles profissionais médicos, como a medicina física e a orientação, a ortopedia ou a neurocirurgia, seja, então, também com a fisioterapia, onde, de alguma forma, nós vamos nos intervir com técnicas vindo de antinomazio, as técnicas biológicas, a terapia manual, o exercício, a educação, em conjunto também com outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, a nutrição, que, de alguma forma, são grandes variáveis que devem ser modificadas para que consigamos também nós obter bons e longos resultados perpetuados naquilo que é o tempo. Efetivamente, esta integração deste binómio entre a tarefa e o contexto deve ser também fundamental para consolidar, de alguma forma, também estes nossos resultados, tornando as pessoas mais fortes, mais estáveis, mais móveis, mais resilientes, para que, no futuro, esta dor, que, em muitos casos, acaba por ser uma dor recorrente com grande frequência ao longo do ano, acaba por desaparecer e deixar-nos com uma maior qualidade de vida dentro daquilo que é os objetivos criados e gerados pelas pessoas. Muito obrigado!